Pois é pessoal, a TVWS trazendo todas as informações pra você onde Serrita está em clima de festa hoje com o Trio Signo e já são 18 horas e 1 minuto, é sexta-feira 6 do 1 de 2023 o Trio Signo já está aqui onde a rua de Serrita vai lotar hoje aqui as avenidas e você que está em casa, venha pra cá curtir a festa, beber, dançar e vai ficar aqui na avenida principal, o Trio que vai até lá o parque ali de Serrita vai até lá e desce pra cá de novo até 2 horas da madrugada aí de muita festa, já está aqui então as informações da TVWS com você acompanhar todo o clima, todas as festividades daquele Serrita, pra você não perder nenhum pouquinho da festa que vai rolar hoje à noite aqui em Serrita a TVWS mostrando pra você daqui a pouquinho vai ficar tudo lotado aí, o povo está esperando aqui estão se organizando pra largada do Trio daqui a pouquinho saindo aqui da Vila do Vaqueiro, então é aí tem aí o bloco Jacaré, né? e a turma aí do Rubinho, os Bamba e Nairê então de muita festa aí pra você curtir TVWS nas informações, acompanhando tudo pra você aí daqui da cidade de Serrita e você aí de outra cidade aí afora ficar acompanhando a festividade aí, né? é carnaval fora de época, como eles dizem, então estão aqui organizando então, estou dando uma passadinha aqui, mostrando pra você aí o Trio signo muitas festas, vai rolar daqui a pouquinho pra você então, pessoal, está ficando tudo organizado ali frente ao colégio muitas barracas montadas, muita coisa ali de frente ao colégio aqui na avenida principal, Coronel, fica arrumando a avenida aqui de Serrita então, eles vão dar a largada aí, ó vocês estão vendo TVWS passando as informações pra você tudo que está acontecendo agora em tempo real da agora mesmo ao vivo aí pra você no canal do YouTube já já voltarei com mais informação em tempo real pra você, pra você TVWS que faz você feliz Boa noite pra todos vocês que está chegando aqui agora nesse exato momento que está acompanhando aí pelo canal do YouTube assistindo, acompanhando a gente pela telinha boa noite a todos vocês já já voltarei com mais informação fui